Essa linda florista do mercado de bolhão E a catraia mais francista que aprendeu depressão Pontinhas e Ribeiro e o Bonfim Era um só vela Tinha a graça e a maneira Que andorinha da garela Que a catraia bonita Legita-se a outro lado Dois olhos, dois sonhos E uns lábios, dois risonhos Que nunca pôr derramar Visão que em um terraço e o Porto conhece Por cada passar Que um milagreiro De um írio moreno De aberto ao ar Desde a praça da batalha até a centra do milagre Queima os sonhos Na jornalha dos seus olhos de cantar E da voz ao vencer As areias do caminho Se borrasta-se o pé Dizia muito baixinho Dizia muito baixinho De um milagreiro De um milagreiro De um milagreiro Dizia muito baixinho De um milagreiro De um milagreiro De um milagreiro De um milagreiro A visão que internece o português, a dor pela passar de fila grega, de um índio moreno aberto ao luar.